Esta semana chega às bancas uma ambiciosa biografia do escritor Fernando Pessoa. O autor é José Paulo Cavalcanti, antigo ministro da Justiça brasileiro. A obsessão pela vida de Pessoa levou este consultor da Unesco a descobrir que o mestre da literatura portuguesa tinha uma natureza homossexual, era vaidoso e gastador, apesar de pobre. 712 páginas, Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. É o livro que José Paulo Cavalcanti sempre quis ler, mas nunca encontrou. Este antigo ministro da Justiça brasileiro, nascido em 1948, tem uma obsessão com Pessoa e passou os últimos oito anos a investigar a fundo a vida dele. Como ele teve uma vida insignificante, vivida num quadrado de quatro quilômetros, sem um gesto de grande coragem, sem um gesto de laniê, sem um amigo importante, sem um fato notário, nunca ninguém se preocupou com o homem. Eu sempre quis saber quem era o homem. São muitas as novidades sublinhadas neste livro. É revelado, por exemplo, que foram 127 os heterónimos de Pessoa e constatada a natureza homossexual do escritor português. Álvaro de Campos começa a escrever nos anos 15, sobretudo por aí 16, como o homossexual que no fundo Pessoa talvez quisesse ser. Mas aí Pessoa conhece Ofélia e aí pouco a pouco ele deixa de escrever como homossexual e passa a ser pessoa escrevendo por Álvaro de Campos. Diz este consultor do Banco Mundial e da Unesco que Fernando Pessoa, apesar de pobre, gastava muito dinheiro em roupa para compensar o complexo que tinha com o corpo débil. Ele compensava a tragédia do físico com uma vaidade apurada no vestir. Paradoxal, porque ele não tinha dinheiro para nada. Você lê no diário hoje sem jantar por não ter dinheiro e que comprava roupa nos endereços mais caros de Lisboa, mesmo tendo o dissabor de quase todo mês ter na aposta os cobradores a procurá-lo. No Brasil, esta obra foi editada há um ano e tornou-se um best-seller. Ganhou até um dos prémios literários mais importantes, a Bienal do Livro de Brasília. A nova biografia de Fernando Pessoa chega agora a Portugal e custa 25 euros.